Eu nem terminei, nem comecei, olha aqui, vê se já começa a pegar um pouquinho de reflexo. Vai perto lá, Lucas. Levante esse guinho, vou aí, irmão. Olha aqui, olha ali, redondinho e aqui estourado. Vou continuar, eu nem comecei a quebrar o abrasivo do produto ainda. Ó, recadinho pra galera que sai lixando tudo pela frente, sem nem saber se precisa lixar. Se liga só, Lucas, mostra aqui. Olha essa casca de laranja, irmão. Pega os dois lados, tá? Bem na lâmpada, isso. Tá? Você viu ali estourado o reflexo da lâmpada? Lixamento, só em caso de repintura. Mas eu vou mostrar pra você aqui na Nano, da Vonix, tá? A primeira vez que essa máquina chegou pra mim aqui, eu tava com um aluno aqui, irmão, a gente abriu uma pintura. Tá? A gente abriu uma pintura, um cantinho assim que a gente tá fazendo pequenininho. Por quê? Porque eu achei que era fraca. E eu vou te mostrar só um lado, eu vou fazer só um lado aqui. Vou te dar uma dica, por que que eu não fito? Isso aqui eu não falo em lugar nenhum. É, o Eder tá ali, ele falou assim, é, você falou que não fita e também disse que não ia falar pra ninguém. Né, Eder? Eu falei, eu não lembro disso, irmão. Então aqui, ó, produtinho de corte. Lucas, se liga. E eu vou lambuzar o plástico aqui, ó, de propósito. Ó, vou fazer só esse lado aqui, ó, que é pequenininho, tá? Isso aqui, ó, já faz parte do conteúdo do curso aqui, mano. Presencial. É, porque eu parei o vídeo aqui pro Eder fazer. Aliás, quer um spoilerzinho? Vem cá, Lucas. Vê se você consegue pegar um pouco do reflexo aqui e vai pra lá que tá bem fosco. Olha aí, ó, um pouco do reflexo e ali que tá mais foscão. Só que aqui, ó, eu vou te mostrar o reflexo da lâmpada. Quanto mais reflexo... Eder, não foi o que eu falei pra você? O brilho não vem só de produto, irmão. Ah, vou passar o produto pra dar brilho. Não, o brilho vem de reflexo. Quanto mais reflexo tiver, mais brilho vai ter. Então, acho que a gente vai gravar até hoje. Vou ver com o Luquita pra gente gravar do outro lado lá. Ah, lá do outro lado você fez tudo, né? Vixe, me lasquei. Comercial. Polimento comercial, normalmente, em uma etapa. Lá, como tava muito extremo, né, Eder? Tivemos que fazer em duas. Só que desse lado aqui, o Eder fez outra parada que ele achou muito mais rápido. O que que você fez? Lixou e... Lixou e... Na espuma, não foi nem na lã, né? Então, assim, cara, tudo o conteúdo que a gente vai jogar no YouTube daqui pra frente. Porque eu quero focar muito em polimento. Porque, que nem eu falei pra vocês, se vocês forem dependendo de uma galera aí, vocês estão lascados, né? Vocês vão viver de meme dancinho. Então, ele achou mais fácil lixar, né? Cara, e fez na espuma. Foi muito mais rápido. Por quê? Porque a gente, entre aspas, substituiu a lixa, né? Giba, que lixa que é? Não, daí, mano, você tá zoando, né? Quanto você pagou pra tá aqui? 2,997. 2,997. Por quê? Pode te dar todas as dicas que o cara que tá pagando, que você já tá gostando. A vida não é Nutella, não, irmão. Ô, a vida não é Toddinho. Então, quer saber de curso presencial? Tem um WhatsApp aqui embaixo, na descrição, no primeiro comentário. E o teu é com máquina, né? Estamos com promoção de novo com curso com máquina. Então, manda mensagem no WhatsApp aqui. Procura, para de ser preguiçoso, procura. Chama a Meline lá e fala que você quer fazer curso presencial. E um dos motivos pelo qual o produto tá sem rótulo. Vocês estão gostando demais, irmão. Não tá? Se tá ruim também? Se tiver ruim, vá lá assistir o cara. Hein? Vocês acham que a maquininha é fraca? Eu nem terminei, nem comecei. Olha aqui. Vê se já começa a pegar um pouquinho de reflexo. Vai perto lá, Lucas. Levante esse guinho, irmão. Olha aqui. Olha ali. Redondinho. E aqui estourado. Vou continuar. Eu nem comecei a quebrar o abrasivo do produto ainda. Olha que louco. O Eder, o que você falou pra mim desse carro aqui que você não esperava? Não esperava ver esse resultado. Que ia dar o resultado que dava. E detalhe, o Eder nunca poliu nada, né? Olha, mano. O cara lixou. Antes de eu ensinar ele a fazer polimento, ele lixou. Fez técnico. Fez comercial. Fez, entre aspas, um comercial aqui com lixa também. Olha, mano. O Ninho aqui. O Luquita vai comprar o Ninho, Luquita? O cara falou pra você que vai na promissória, né? O processo que você pode fazer, Luquita? Vai lá lavar os carros pra ele lá do pátio. Paga o carro, mano. Desado. Olha isso aqui de louco. Toalha úmida. Na hora, exatamente, na hora que terminou, você vai passar a toalha úmida e vai passar ela onde? No plástico. Eu te garanto, te dou certeza absoluta que não vai ficar branco. Gibá, eu vou polir a traseira. Eu posso vir aqui depois no plástico? Não. Aí sinto muito. Aí já te falei, mas daí você pode fazer o mesmo esquema que você fez com o revelador de holograma, aqui com o delete. Aí você joga o delete, aí você tira. Mas pra que eu vou usar o delete? Se eu posso, o produto é base d'água. Na hora, se eu fizer aqui, eu tiro. Luquita, agora mostra aqui. Tô vendo aqui já. Já deu pra ver? Olha, mostra lá de perto. Ah, olha, pera. Antes de mostrar a luz, mostra a colmeia. Olha a colmeia. Não, não. Não no vidro. Aqui. Olha o reflexo da colmeia aqui. Agora vai de pertinho ali. Baixo o vidro. Isso. Aí, agora vai pra lá. Vai, vai. Olha. Mudou. Não, dá pra ver se ela colmeia. Nem precisava. Então olha aqui pra mim. Fechou, Eder? Então você vai continuar brincando aqui. Entenderam? Então duas sacadinhas pra você. Antes de sair lixando igual um louco. Igual um louco. Faz um teste na boina de lã com o produto mais agressivo que você tem, mano. Ó, a gente fez um meio a meio lá. Fiquei de cara, né, Eder? Nossa, deu um... O lado de lá você fez. Depois você fez só numa etapa, né? Com a boina mais dura que a gente tem aqui. Então, pessoal. A gente vai soltar no YouTube aqui algumas dicas. Cara, brincadinhas. Infelizmente. Iba, ah, eu não tenho tempo. Ô, Iba, eu precisava aprender rápido. Irmão. Aí ou você faz como o Eder fez, que ele nunca fez polimento na vida e já tá pegando tudo de uma vez só. Ou tem curso online. Iba, eu moro longe pra caramba, vai dar muita grana e tal. Cara, tem curso online. Link na descrição. Tá tudo, cara. Vasculha a descrição, o primeiro comentário que tem tudo. Fechou? Se você estiver vendo no Insta, link da Bill tem tudo também. Certo? Então, gostou? Me segue. Se você estivesse vendo esse vídeo aqui e você não fosse meu seguidor, você me seguiria por causa desse vídeo? Ajudou? Ô, mano. Então, ah, você... É que você não alcança o botão de seguir, né? O teu caso é porque você não alcança o botão de seguir. Mas segue aí. Clique em gostei, interaja. Eu falo pra vocês, interaja de alguma forma. Clique em gostei, clique no coraçãozinho, compartilhe, manda no grupo. Faz o que você quiser com esse vídeo. Beijo do gordo. Fui.